Música Fala ai pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo de Minecraft Mas dessa vez galera, esse vídeo vai ser especialmente especial Por que? Porque hoje, yeee Aqui na descrição vai estar o link para vocês baixarem o BTCraft Sim, vocês é muito tempo que estavam me pedindo para me colocar o link do BTCraft para baixarem E dessa vez vai estar aqui na descrição para quem quiser baixar Eu demorei muito galera para colocar o link do BTCraft para baixar Porque eu não encontrava nenhum alojamento que aceitasse mais de 200 MB Para o tamanho de ficheiro mais de 200 MB Esse BTCraft eu acho que ele tem 450 MB E eu coloquei no meu alojamento Tanto que vocês vão ver lá que vai estar Venextreme barra files barra BTCraft Sim, yeee Galera, vamos dar uma olhadinha aqui pelo BTCraft Para vocês ficarem contentes Para vocês conhecerem, quer dizer, e para mim ficar contente E para mim ficar mais contente Ajudem favoritando esse vídeo galera Para que mais pessoas tenham acesso a ele E mais pessoas possam baixar esse mundo espetacularmente espetacular Que eu tenho muito orgulho de poder fazer parte dele Aqui tem o Venom gigantescamente gigante O Elmo, o Feromonas aqui O Jarvas Ó, o Olhudo do Jarvas Esse aqui é o Chico Fichas galera É o Pedobia Sim Eu vou mostrar aqui os cabeçudos Porque geralmente aqui nos cabeçudos estão os construtores Eu acho que é o Nelsito esse Razumoura O Dark Samurai que é o Continental PT Esse Enderman foi feito em uma live stream ao vivo galera Ah, tem muitos players aqui que eu não lembro Tem aqui o Protoy O Moranguinho Sério galera Eu vou dar uma andada por aqui Mostrando as principais construções que tem aqui Esse estádio aqui foi feito pelo Continental PT E ele está épicamente épico Eu queria que o Continental fizesse vídeos de Minecraft Eu tenho certeza que ele ia fazer construções muito épicas mesmo Mas vamos continuar por aqui Muita gente já conhece Esse aqui foi um hotel Que eu e o Dark Eu e o Continental PT Começamos a fazer juntos Mas até hoje nunca terminamos Por que galera? O BTCraft Enquanto eu ando por aqui Eu vou contando a história Um pouquinho da história Do BTCraft O BTCraft ele surgiu galera Em fins de fevereiro Começo de março De 2011 Foi fundado por mim E pelo Continental Eram nós dois que pagávamos o servidor E era um servidor de 6 slots galera Nós começamos a jogar no modo survival Para poder jogar em equipe Parecido com o que nós fazemos hoje no Extreme Gamers Tipo a série Os Aventureiros Só que um belo dia Eu resolvi fazer aquele barco ali Deixa eu dar um zoom nele Esse zoom é só apertar o CTRL galera Com o Optifine instalado Eu resolvi fazer aquele barco Eu fiz a estrutura dele todinha No Survival Sem pegar madeira com nada galera Deixa eu colocar aqui de dia Eu gosto de andar de dia Só que tinha um porém O barco ele estava sem as velas E o que eu fiz Eu usei o GiveMe Que é um comando que tem aqui no server Que ele nos dá Os itens que a gente coloca Deixa eu bater Essa lã aqui está a mais E coloquei a vela Aqui nesse barco A partir daí Eu ganhei um gosto Gigantescamente gigante Por construções Mas antes de fazer isso Eu tinha feito aqui Esse farol Que era para a gente não se perder Quando a gente saia Nas nossas batalhas Aqui tinha uma montanha Muito grande mesmo Foi destruída E esse farol foi feito Todo no Survival galera Não foi nada no criativo Bom a partir desse Desse barco aqui Que eu usei o GiveMe Aí ferrou galera Eu vi que meu negócio Era construção E começamos a fazer Construções Aqui no server Eu fiz aquela Aquela casa moderna Que está aqui Que ela é muito conhecida Muita gente acha ela bacana E eu também acho Essa casa muito bonita mesmo Foi feita por mim E o servidor galera Ele teve tipo Durante seis meses Seis pessoas Todos os dias Aqui nesse server Construindo coisas Tem aqui minha piscina De diamante O trampolim Tem muitas coisas interessantes Eu vou entrar aqui Na minha casinha Para quem nunca teve A oportunidade de ver O dom do Venom Construtor Temos aqui uma Uma cozinha Com uma geladeirazinha Uma chaminé Esse nosso tapete Que o Edu falou Que é muito Muito brega Eu Na época Eu não achei brega Mas geralmente Mas ele é brega sim Tem aqui Nossa casinha Nosso sofá Com cheese long Deixa eu ver se tem aqui Ah tem aqui Toca Eu não estou jogando No servidor galera Eu estou jogando É tipo Eu baixei o mapa Pronto E estou jogando aqui Tranquilo Nossa que música ruim Chega Instalei o Edu Maniacs Porque é para mim Poder colocar de dia e de noite Fazer parar de chuveiro E coisas do gênero Aqui vai ter essas coisas Aqui dentro do baú Para quem quiser jogar No survival também E Sério Eu vou mostrar meu quarto Eu vou mostrar meu quarto Que foi muito bacana Fazer essa casinha aqui Pena que foi feita No criativo Depois eu vou lhe mostrar O que eu fiz no survival Galera Eu vou entrar na minha mina Para vocês verem Como que a minha mina Era gigantescamente gigante Esse aqui é o meu quarto Maroto Fica em frente A esse castelo aqui Feito pelo Dom Nobre O Nobre Que era um dos Maiores construtores Aqui no BTCraft O cara manda muito bem Na construção Eu vou mostrar aqui O castelo do Dom Nobre Esse castelo preto Aqui galera Eu fiz ele Há muito Muito tempo Atrás mesmo E tipo Eu não gosto dele E falei em um vídeo Que eu ia colocar fogo nele Mas até hoje Eu nunca consegui Colocar fogo Nesse castelo Nunca Esse Creeper Também foi feito Por mim Tem aqui Essa casinha Que foi feita pelo Opa Bom Fala aí pessoal Aqui é o Fênix Sim Foi feita pelo Fênix BR E olha esse Esse palácio Galera Vou dar até um zoom Para vocês verem Os detalhes Que o Nobre fez O Nobre Ele é muito fera Muito construtor mesmo Ele fez também O palácio de Belém É um palácio Que tem aqui em Portugal Olha Ficou muito bacana Eu vou entrar ali no castelo Só para vocês verem No palácio Eu acho que isso aqui É um palácio de Mafra É um palácio Que tem aqui em Portugal E o Nobre Ele Ele fez igualzinho Tá aqui Deixa eu ver aqui Palácio da sua majestade Dom Nobre Isso É para vocês sentirem É a humildade do Nobre Palácio inspirado no palácio Real Palácio inspirado no real Palácio de Mafra É isso mesmo Ele também fez esse barco aqui Que está muito melhor que o meu Tenho que admitir Esse barquinho que o Nobre fez Está simplesmente espetacular Ali no topo do barco Ele colocou a bandeirinha de Portugal Ficou muito fera Os portugueses são os descobridores Dos sete mares Os caras mandavam muito bem Na navegação Tem aqui esse Mewtwo Que foi feito em uma live stream Galera Nós estávamos em uma live stream E foi feito tipo Ao vivo Esse Mewtwo Ele é muito gigante Muito grande Giganticamente gigante Olha tem ali Uma antena parabólica O que é aquilo? É uma antena de rádio Hum Essa ilha aqui que eu estou agora Perdão Eu estou um pouquinho rouco Desculpa galera É a ilha Limão Foi feita Fundada pelo Fmod E tem aqui o Neon Cat Cadê o Neon Cat? Eu acho que o Neon Cat Exatamente Está aqui Eu acho que todo mundo conhece O Neon Cat É impossível Não conhecer esse gatinho bonito Muito bom mesmo Tem aqui o Duck Hunter E eu tenho esse jogo Para o Nintendinho galera Depois vocês vão ver Eu fazendo Mostrando os meus videogames antigos Aqui tem A bandeira de Portugal E a bandeira do Brasil Na ilha Limão Ficou muito bacana Quem reestruturou a ilha Limão Foi o Continental PT Ele fez aqui Do Dead Space Também O capacete do Dead Space Está muito bom Galera Eu não vou mostrar O BTCraft todo Porque eu vou deixar vocês Explorar ele Por vocês próprios Tem muita coisa boa Tem muita coisa bonita Aqui tem o Enigma Feito pelo Ai Como que é o nome Do maldito Ele era a Letícia Falsa Ele usava o char Da irmã dele O Valdo Eu fui construir Em lugares mais longe Caso queira Me achar Vá Em direção Ah Exato galera Exatamente Isso aqui Depois vocês façam isso É um Enigma Olha Siga nessa direção E vocês sigam nessa direção Vão sempre 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 Que vai sempre aparecer Mais dicas Exatamente O Feromonas Galera Olha Isso aqui é Atlântida A nossa Atlântida Isso aqui Está o Netuno O Feromonas Ele fez aqui Um mini Não podemos chamar De Custom Map Porque é muito pequeno Para ser um Custom Map Deixa eu ver Se é aqui Floresta Se cortar Ok Estão pedindo para não cortar Eu estou ouvindo zumbis E está aqui O Custom Map Do Feromonas Galera Isso aqui é muito antigo Tem mais de um ano Sério Tem mais de um ano Isso aqui Eu fiz um vídeo A gente passando Esse Custom Map Eu vou deixar aqui Na descrição Galera O vídeo que eu fiz Para vocês verem Que bacana que era Esse Custom Map Estava eu O Feromonas E vocês vão ver também A diferença A evolução Que nós tivemos Do nosso comentário Do nosso áudio E da nossa imagem Do nosso vídeo Para vocês poderem comparar A nossa evolução Eu vou deixar aqui na descrição O link Para vocês verem o vídeo Vai estar assim Vídeo do Custom Map Regras Regras Não podem usar blocos Nem destruí-los É interessante Comecem a quest Eu acho que a quest Está destruída Galera Eu acho Deixa eu só entrar aqui embaixo Só para ver rapidamente Rápido Se Se o Feromonas O jogador Que vocês mais sentem saudade Que jogou aqui no No Betacraft Tipo Tinha o Troll Do Candom O Candom Agora tem um canal Eu vou gravar um vídeo Com ele também Para vocês recordarem O Candom Tinha o Chico Fiches O Continental PT Enfim Tinha muita Muita gente mesmo O Ghost O Ghost Era muito bacana Eu vou entrar aqui no Na nossa Atlântida Galera Eu já mostrei essa Atlântida 50 mil vezes Mas eu não canso de mostrar ela Porque ela deu muito trabalho mesmo Para ser construída E Eu acho que vale a pena Toda vez que Venho aqui o Betacraft Eu venho Dar uma visita na Atlântida Porque Tem aqui também Caminhos Secretos Na nossa Atlântida Que nem eu sei onde fica Ah é aqui atrás Exato Aqui ó Tem caminhos secretos Depois vocês investigam Eu não vou Estar mostrando tudo Porque Para não perder a graça De vocês Para vocês Para quem quiser baixar o mapa Poder investigar Eu espero que O lugar Onde eu coloquei O Betacraft Para download Não Não desapareça Tipo Que os caras não cortem o download Eu tenho lá Downloads Ilimitados Naquilo Olha ali um diamante Só que eu sei Que milhares de pessoas Vão baixar Esse mapa E se você Que vai baixar o mapa Clique em gostei E adicione vídeos favoritos Que isso Vai ajudar Muito mesmo Pois é galera Se vocês Se vocês forem baixar o mapa Não custa nada Favoritar o vídeo Que isso Ajuda mesmo Se isso não ajudasse Eu não falava Em todos os vídeos Eu posso destruir Porque eu estou no mapa Isso aqui é um backup Onde nós vamos Nós vamos agora Na ilha Tangerina Que foi fundada Pelo Feromonas Galera Olha tem aqui A letra A Tem aqui Um monstro Marinho Eu acho que Esse monstro marinho Aqui Foi feito pela Diana GM Sim Eu acho que sim Acho que foi feito por ela E aqui está A nossa ilha Tangerina Galera Uma coisa muito importante Que eu queria dizer É que tipo Quando nós começamos O nosso mundo E é construído no criativo Não existia O modo criativo Tipo A gente jogava no survival Sem voar A única coisa Que a gente fazia Era fazer o give me Dos itens Era sumonar Os itens Mais nada Tipo A gente não voava A gente colocava o bloco Se colocasse o bloco errado A gente tinha que quebrar Com a picareta E esperar aqueles tempos Da picareta toda Para partir o bloco Era assim Não era com a facilidade Que tem hoje Os O modo criativo Por isso Deu muito trabalho Nós tivemos Seis a oito meses Sim Construindo aqui No BTCraft E eu acho que É um dos melhores mapas Luso-brasileiros Que eu já vi Galera Tem muita coisa Interessante mesmo Tem aqui uma quadra De basquete Tem aqui um supermercado Uma igrejinha Eu vou Eu vou mostrar A minha casa Galera A minha casa De quando eu jogava No modo O que é aquilo Deixa eu dar um zoom Aqui Ah Não é nada É só uma torre O Master Ele tem uma casa Por aqui Galera Mas eu não sei Onde é a casa do Master Tentem encontrar A casa do Master É mais ou menos Por aqui Assim galera É uma casa subterrânea Eu não sei bem Onde fica Mas eu sei Que é uma casa Subterrânea Escondida Eu acho que é do Master E do Jinx A casa E é muito difícil De se encontrar Por isso Eu não vou mostrar Porque eu não sei Onde ela está direito O que é que tem Para aqui Ah Aqui tem uma Uma prefeitura Uma câmara Que o Nelcito fez Tem aqui Uma casa feita Pelo Portugal Muito tempo Que eu não vejo ele Essa casa aqui Foi feita Pelo Pig Egg Sim O Pig Egg Fez essa mansão Aqui Que está Espetacularmente Espetacular Olha só Tem ali uma quadra De beisebol E tudo Ilha Nanás Nelcito O Nelcito Fundou Ilha Nanás Caraca Essa casa aqui Do Pig Egg Está muito boa Mesmo Parabéns Cara Esse soldado aqui Foi feito pelo Dom Nobre O nosso humilde Nobre Que é um cara Muito bacana mesmo E muito construtor O cara é muito fera Para fazer Construções em 3D É com ele mesmo Eu acho difícil Ter alguém que construa Melhor em 3D Do que Do que o Nobre Essa estação aqui Do Minecart Galera Foi feita pelo Continental PT O Continental Ele também é muito artista Ele faz coisas Muito épicas Olha Dá para ver Olha o telhado Galera Dele como que ele fez Está muito bom Muito bom mesmo Eu espero que vocês Baixem aqui o mundo E se divirtam Hum Ah beleza Vamos entrar aqui Na minha casinha De quando eu jogava No modo survival Eu fiz essa casinha aqui Todo no survival Deixa eu ver aqui Venha na Extreme House Sim Era a minha casinha Tem aqui meus baús Tinha Oh Está vazio Roubaram Ah roubaram não Nós transferimos Todos os baús Dessa casa E criamos uma lojinha Galera Essa loja aqui Que tinha os itens E nós partilhamos Os nossos itens Na época Tudo que a gente arranjava A gente colocava aqui Oh malditos Griffers Deixa eu colocar aqui Uma pedra Vamos tapar aqui Aqui Exato No de vocês Também deve estar assim Galera Deixa eu colocar aqui Madeirinha E vamos tapar aqui Isso Ah Foi rápido Nem foi assim Tão grifado Tem aqui a lojinha Olha Com Com os itens Todos Que a gente Recolhia E dividíamos Entre nós Sim Nós tínhamos Um espírito de equipe Muito grande Mesmo Ó Dirt Wo É terra Lange Enfim Maldito Quem colocou isso aqui Sai 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 Beleza Eu vou mostrar ali A minha casinha De quando eu jogava isso No survival Pra vocês verem Eu sou muito corajoso Fiz aqui Olha Essa casa aqui Galera Foi feita também No survival É a casa do Shark Spirit Tipo O Shark Spirit Ele minerou Os itens E eu fiz a casa Pra ele Que ele diz Que não era muito bom Construtor Se eu podia Fazer uma casinha Pra ele Então ele me deu O tijolo E todos os itens Que tem aqui E eu fiz uma casinha Pra ele Construção do Venn Xtreme Sim Foi eu que fiz Mas foi com os itens Do Shark Spirit No No survival Como Como já disse antes Eu quero entrar Na minha casinha E nunca entro Ah Vou entrar agora Beleza Aqui na parte de cima Tinha a minha caminha Deixa eu ver Se ela ainda existe Não Oh Tá destruído Será que andou aqui Algum creeper Creeper Oh man E vamos descer Eu sei que eu tinha Uma passagem secreta Galera Eu não lembro onde Que eu tinha Mas eu tinha Uma passagem secreta Deixa eu ver Se era aqui embaixo Olha Isso aqui tudo feito A mão Galera Hum Será que é aqui Não Não me parece Que seja aqui Eu tinha um quarto secreto Eu não lembro onde é Galera Deixa eu ver Esse aqui Ah Esse aqui não Esse aqui é um túnel Que vai lá pra baixo Ah Eu não sei onde é Onde é meu quarto secreto Eu me perdi na minha própria casa Será que é aqui? Não Eu tinha um quarto secreto Que eu tinha muitos baús Escondidos lá dentro do quarto Olha Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui Deixa eu pegar uma tochinha Cadê a tocha maldita? Beleza Vem pra cá Vamos colocar aqui Umas tochas Não Afinal não era pra aqui O meu quarto secreto Vamos continuar descendo Aqui a minha mina Sou muito minerador Ó Caraca Por que eu não encontro O meu quarto secreto? Eu sei que era numa parede Assim de frente Ah Eu acho que é lá no primeiro andar Galera Onde tá aqueles Aqueles Ah Bambu Aquelas canas de açúcar E aqui Eu tinha que deixar Essa porta aqui fechada Porque Olha Vocês já podem ver Temos aqui uma visita Que é um zumbi E aqui Começa Realmente A nossa mina Galera Eu cansei de fazer Aqueles quartos E resolvi de fazer um buraco Olha 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 pra vocês verem Como que isso é antigo Ainda existia Aquele bug das escadas De colocar Escada sim Escada não E a gente ia subindo Hoje em dia Isso já não funciona Exato Deixa eu Deixa eu entrar aqui Na minha mina Vou adentrar aqui Tem um lugar Que nós vamos Pra um lugar Muito bacana Eu tô perdido Muito tempo Que eu não jogo Nessa mina E tipo A nostalgia Que tá me batendo Agora É gigantesca Eu acho que é pra aqui Deixa eu ver É pra aqui mesmo Caraca Eu sou muito achador E muito minerador Mesmo Nossa Que nostalgia Eu passava horas E horas E horas E horas Jogando aqui Nesse servidor Galera Muito bom mesmo Caraca Ó Eu acho que é aqui Sim Aqui Foi onde eu achei Mais diamante Achei muitos diamantes Ali embaixo Achei diamante Aqui numa cachoeirazinha Eu acho que Eu acho que eu nem Deixei um diamante Ali sem pegar Que era pra guardar De recordação Deixei Olha só Deixei aqui Os diamantezinhos Caraca Que nostalgia Galera Quem é que me acompanha Há muito tempo Há muito Muito tempo Mesmo E já me viu Entrando aqui E mostrando Essas coisas E lembra Dessa minha casa Quem já veio aqui Quem já viu Lembra desses pedacinhos Eu lembro Eu lembro Vendo o Cabeçudo Eu lembro Não Eu não sou Cabeçudo Tá bem Só um pouquinho Não Cabeçudo é o Feromonas Eu não sou Cabeçudo Olha Eu acho que tem aqui Um baú Aqui em cima Galera Eu sou muito Lembrador Deixa eu ver Hum Eu lembro Que eu coloquei Aqui esse Crafting table Porque eu precisava Fazer um baú Pra guardar minhas coisas Que eu tava Tava com muitos Itens bons E não queria Voltar pra casa Queria continuar minerando Mas tava com medo De morrer Deixa eu ver Se eu acho Meu baú Opa Opa Caraca Eu sou muito Encontrador Ah Meu baú Tá vazio Não acredito Galera Eu vou voltar lá Deixa eu ver Se tem aqui Um buraquinho Exato Já tem aqui Um buraco Caraca Eu sou muito Descobrador Olha Deixa eu ver O que tem aqui Os baús O pessoal Rouba tudo Vai tomar banho Malditos Não podem ver Um baú Deixa eu sair daqui E Vinhemos Chegamos No mundo Do pixel art Deixa eu mostrar Pra vocês Uma passagem secreta Que tá Muito interessante Deixa eu me situar É pra aqui Esse prédio aqui Torto Galera Foi feito Pelo Continental PT Ele é Continental PT Mas eu tô Acostumado A chamar ele Dark Samurai Porque eu conheci ele No fórum português E o nome dele Era Dark Samurai É ainda Dark Samurai Bom Tem isso aqui E Tem alguma mina Por aqui Malditos Quem foi que andou Colocando aqui Fechando isso Que droga Eu não sei onde é a mina Galera Caraca Eu não sei onde é a mina Tem uma mina Tem uma mina Tem uma mina muito bonita Mas muito bonita Mas eu não tô encontrando O caminho Como que vamos pra ela Galera É por aqui Vocês quando baixarem Procurem a mina Tirem print E mandem pelo twitter Que eu vou dar uma olhada É por aqui a mina Mas eu não sei aonde Bom Vamos continuar aqui Ih Olha o esqueleto O que que tá fazendo aqui Soco na tua cabeça Maldito Tá de noite Mas a paisagem aqui De noite É É bonita Bom Uma casinha Os cabeçudos Tem aqui o Steve Todo mundo tem direito A ter uma skin Olha Tem ali A skin do Captain Sparkles Que eu sou muito fã dele Muito fã mesmo Ó Foi eu que fiz também Esse estádio aqui É o estádio do Dragão Galera Estádio do Futebol Clube do Porto É um clube aqui de Portugal Por acaso É o clube que eu torço E aqui também tem O estádio do Benfica Que foi feito pelo Ah Pelo Chico Fichas Exato E Teve inscritos também Que já vieram aqui Construir E coisas assim do gênero Olha Esse aqui é o estádio do Benfica SLB Porque nós aqui Somos de todos os times Deixa eu colocar de dia Cadê de dia De dia Aqui Beleza Ah Olha o símbolo do Portal 2 Eu vou mostrar para vocês O O violão Que o Redstone fez Aquele violão galera Ficou muito Muito épico O Redstone Desde sempre Mandou muito bem Em construções Assim Gigantescamente gigantes Esse violão Ele fez inspirado No Disco Disco é um Um youtuber Gringo também Que é o Eu acho que É o cara que manja mais De Redstone É o Disco E o Redstone Fez esse violão Inspirado No Disco Ficou Ficou bonito Ficou muito bacana mesmo Ó Que fera Bom Para finalizar o vídeo Eu vou ali No nosso Reino Craft Para vocês darem Uma olhada naquilo Que esse vídeo também Ele já está ficando Gigantescamente gigante E eu queria que vocês Explorassem O mundo Por vocês próprios Sim Para perderem Não é perder Vocês vão ganhar Tempo aqui Andando nesse mundo Tipo vocês vão Pelo menos duas horas Vocês vão ter que ficar Andando para lá e para cá Galera Não andem No criativo Por favor Andem por aqui Olha o Zoro Andem aqui No nosso mundo Em modo Survival Só para vocês Terem ideia Da dimensão Que é o nosso mundo Para verem O quanto a gente demorou Para fazer Esse servidor Todo Queria também Já Desde já Mandar um abraço Para o pessoal Do fórum Onde nós nos conhecemos E que foi possível Fazer esse servidor Candom Dark Samurai Fmod Ghost Enfim Todo mundo lá Do BTNX Galera Reino Craft Esse reino Também foi feito A mão Galera Tá Tá lindo Tá lindo Tá muito bom Mesmo Tem aqui A casinha De todo mundo Vocês entrem Aqui no reino Craft Galera Que vai ter O nome De cada um Que fez A sua casinha Uhum E Ah Olha Aquela árvore ali De maçã É do Feromonas Galera O Feromonas É muito agricultor Só que não Ok Bom E galera Escrevam aí O que vocês estão achando Dessas construções Que Que tem no BT Craft Se tá bacaninha Eu nem por isso Ai Travada tensa E se vocês ficaram Olha ali O Nope Chuck Testa A Mio Galera A Mio Feito pelo Feromonas Aquele cabiçudo Eu acho que a Mio É É um dos melhores Personagens de anime Que o Feromonas Mais curte A Mio Sim Aqui tem a Vila dos Ricos Eu quero chegar Só em um lugar Pra mostrar Um desenho de natal Que nós fizemos Em tempo real Fizemos um Um time lapse Olha só A ilha dos ricos Essa casa aqui Com Com telhado de cama Foi feito pelo Acho que foi o Reix Ou a VEC Ah Eu não sei galera Não lembro Mas foi Foi um dos dois Tem aqui um Um jogador do Fluminense E eu tô perdido Como é que eu posso Me perder aqui Eu não posso me perder aqui Deixa eu ver Eu tenho que encontrar Um caminho Ah já encontrei Tá aqui o caminho Esse caminho aqui Foi todo feito Pelo Continental PT Galera Que ele encontrou Olha essa casa galera Vai tomar banho Tá muito fera Temos aqui um painel Temos aqui um painel Que painel gigante Será que ele faz Alguma coisa Deixa eu ver Vamos ali no painel Ah Aparece escrito Redstone Interessante Foi feito pelo redstone Aquele cabissudo Ui começou a nevar Aqui Antes não tinha neve Nessa parte galera Sim Antes não tinha neve Olha só Essas pontes gigantescamente Que a gente fazia Muito bom E o Continental PT Chegou nesse lugar aqui E decidiu Criar a sua casinha E fez uma casinha Vocês explorem Que ele tem uma mina galera Muito grande mesmo Nessa casa aqui Ele fez aqui Uma mina lá pra baixo E sério Tá muito bom Vale a pena explorar Essa casinha Continental House Esse Continental É muito construtor E eu fiz uma casinha Do lado da dele Cadê a minha casa? Olha Estavam fazendo aqui Um chalézinho Um moinho de vento E a minha casinha Que eu fiz Foi essa aqui Sim É simples Não tem nada De especial não Deixa eu ver Eu nem lembro muito dela Deixa eu ver O que tem aqui pra baixo Ah ia fazer uma mina Mas Mas Acho que parei Pelo caminho Deixa eu ver Ah ok Cavei Cavei até o bedrock Ok Não tinha Não tinha grandes coisas aqui Deixa eu mostrar então Só pra finalizar O vídeo A nossa construção Que nós fizemos No Natal Galera No Natal de 2011 Pra 2012 Cadê? Onde é que é a saída? Ah A saída é aqui Ok Sou muito doido Hum Ah Já tá aqui Reino de Gelo Exatamente É aqui que nós fizemos A nossa construção De Natal Ficou Ficou interessante Reino do Gelo E tem Olha Olha onde tem Um bonequinho de Gelo E aí Tá fazendo aí Tá de boa na lagoa Tranquilo Como esquilo Fica aí então Tá aqui dois passeando Admirando a paisagem Olha aquele pinguim O pinguim anão Do Reino do Gelo Galera Sim Vocês olhem Que todas as construções Vão ter Quem as fez Tem aqui Uma estação De trem Tem aqui O estádio Esse iglu Aqui Fui eu que fiz Sou muito Esquimó Ó Deixei ali o fedorentinho Fica aí tomando conta do meu iglu Maldito Esse estádio aqui De Gelo Foi feito pelo Feromonas Aquele cabiçudo Maldito Vamos dar uma olhada No estádio E ficou bom Ficou interessante Temos ali um bonequinho de Gelo Mas eu não tô achando Nossa construção Galera Ah Tá aqui Tá aqui Ela tá se formando ali Nós fizemos essa construção Aqui Em um timelapse Eu Olipig O Domo Foram 6 pessoas O Valdo O Feromonas O Jarvas O Master E foi uma construção De Natal Galera Nós queremos Feliz Natal Tivemos aqui 3 horas e meia Fazendo Esse pixel art Galera Mas eu acho que valeu a pena No fim Foi muito bom Ver essa pixel art Pronta Ela é muito grande Muito grande Muito grande mesmo Eu vou ficar perto do bico Desse botão aqui Só pra vocês verem O tamanho que é isso Deixa eu apertar F1 de novo Ó Um botão equivale a 4 É muito grande galera Muito grande mesmo Feliz Natal Caraca que nostalgia E pronto galera O resto do BTCraft Vocês explorem aí Por vocês próprios Pra encontrarem Coisas interessantes Tem muita coisa Que eu não mostrei Tem o Trollface Sério Tem muita coisa mesmo Explorem aí Andem pelo BTCraft todo Que vai valer muito a pena Eu tenho certeza disso Galera Pessoal Então se vocês gostaram Clique aí em gostei Se gostaram bastante Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar Muito mesmo E eu agradeço Se você ficou feliz Por poder baixar o BTCraft Favoritem o vídeo Que isso vai ajudar bastante Galera Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem Tchau